Fala galera, sou eu Pedro Rodrigo, direto aqui do Cartódromo de Interlagos para a primeira etapa da AKSP, nova categoria aqui de kart rental. Vamos ver os melhores momentos da categoria graduados e da categoria sênior. E a gente volta com entrevistas, pódium, e vamos falar com os organizadores. A primeira etapa do campeonato AKSP foi um sucesso. 40 pilotos estiveram em Interlagos para a primeira etapa da Associação de Kartistas de São Paulo. O sucesso foi completo na primeira atividade social e esportiva da Associação de Kartistas de São Paulo AKSP. A prova inaugural do campeonato 2019, realizada na noite de quinta-feira, dia 7 de fevereiro, no Cartódromo de Interlagos, São Paulo, contou com a participação de 40 pilotos em disputas de alto nível. A primeira das dez etapas do campeonato AKSP 2019, contou inicialmente com duas categorias, sênior e graduados, ambas com os pilotos lastreados em 90 quilos. Primeira a entrar na pista de Interlagos com 15 pilotos acima de 50 anos foi a sênior, que teve Paulo Santana na pole position em um empate técnico com Eduardo Abrantes, já que a diferença entre ambos foi de ínfimo cinco milésimos de segundo, enquanto Santana foi abrindo vantagem na frente, ainda estabelecendo a volta mais rápida de toda a noite, com 56 segundos, 7,76, na décima terceira passagem. Abrantes e Luiz Cazarré brigaram bastante pela segunda posição que ficou com Abrantes no final. O quarto posto teve disputa até a penúltima volta entre Wagner Ruivo, Neudir Amaral, Flávio Pirillo e Valdo Gregório. Com um grid de 25 pilotos, a categoria graduados viu Danilo Cauê conquistar a pole position, com boa vantagem sobre o novato Antony Perroni, que foi 68 segundos mais rápido do que o seu professor, o piloto high speed Alberto Tazu. Enquanto Danilo liderava tranquilo, ainda estabelecia a volta mais rápida em 56 segundos, 8,83, logo no quinto giro. E Perroni também mantinha a vice-liderança isolado. O terceiro lugar foi disputado até a última volta, com uma disputa ferrenha e troca de posições constantes entre Hudson Oliveira, Nelson Neto, Jorge Chin e Yuri Bustamante, que receberam a bandeirada final nesta ordem. O resultado na categoria sênior do AKSP. Em primeiro, Paulo Santana, seguido de Eduardo Abrantes, Luiz Casarré, Wagner Ruivo, Neudir Amaral, Flávio Pirillo, Valdo Gregório, Fernando Teles, Maurício Sala e em décimo, Jorge Felipe, completando assim o top 10. Já na categoria graduados, Danilo Cauê venceu com Antony Perroni em segundo, Hudson Oliveira, Nelson Neto, Jorge Chin, Yuri Bustamante, Milton Kayoama, Peterson Rodrigues, João Gabriel Gregório e Luciano Ishikawa, completando assim os 10 primeiros. Da categoria graduados, a segunda etapa do campeonato AKSP e abertura do segundo turno do certame será no dia 7 de março, a partir das 21 horas, novamente no Cartódromo de Interlagos. Texto, João Alberto Otazu. Fala galera, eu estou aqui com o Paulo Santana, ele foi o vencedor da sênior hoje, na nova categoria da AS... A, S, A, como é? A, C, A, K, S, E, P. A associação é nova, o campeonato também é novo, né? Eu também confesso que eu não sei a sigla ainda, né? Mas o importante é que fizeram uma competição muito legal, uma categoria sênior acima de 50 anos, né? Que pra mim é ótimo, que eu já estou com 52, né? É, mas você já beliscou brasileiros ali, então não sei se vale muito. Sim, na categoria. Então, o atrativo pra mim foi justamente ter essa categoria sênior acima de 50 anos, né? E aí pra gente colaborar, a gente acabou vindo, participamos, corremos na graduada também. E eu estou muito satisfeito com o resultado, com o pessoal, com a presença de vocês. É sempre bom, um dos objetivos da associação é divulgar o kart rental, né? A gente ter uma voz ativa, né? Isso foi falado pelo Li, que fundou junto com o Otazu e outras pessoas. Então, estou muito satisfeito de ter participado e ter colaborado. E a corrida foi show, né? Poli, melhor volta e a vitória. Foi bom demais e agora é preparar pra próxima. Você que não faz só esse campeonato, esse ano, quantos campeonatos você vai fazer? Esse ano nós estamos com seis campeonatos rental e estamos na programação de dois campeonatos federados, né? Que é o Campeonato Brasileiro e a Copa do Brasil. Um em Cascavel e o outro no Beto Carreiro, em Santa Catarina. E os campeonatos, que eu sou rental, né? Eu sou indoor, né? E a gente anda no THR, anda aqui agora com a associação, andamos na Copa Uaira, andamos na CPKA, andamos na Velocarte e na Copa GK e no Kartaholics. E eu recomendo, eu recomendo pra todo mundo. É uma coisa que diverte, que distrai, né? Então, eu recomendo. Tá certo. Parabéns pela vitória de hoje e boa sorte em todos esses campeonatos que vêm pela frente. Tá ok, muito obrigado. Um abraço pra vocês, viu? E aí, Paulo Santana, aqui no Portal High Speed. Fala, galera. Eu tô aqui com o Danilo, ele que venceu a primeira etapa aqui da graduados da AKSP, né? É isso? Isso, isso mesmo. E como é que foi a tua primeira prova e já ganhar na primeira, né? Maravilhoso, né? Tá há dois meses, três meses aí parado. Fiz uma provinha semana passada, fui mal pra caramba. Aí me concentrei bastante pra essa prova, que tinha bastante fera. E, graças a Deus, uma vitória sensacional. E pole, melhor volta, o kart tava legal. O segundo e o terceiro se estranharam, eu abri, ninguém chegou mais. Isso foi bom. E fora aqui, quantos campeonatos você tá participando esse ano? Aqui mais qual? Então, comecei nesse agora, primeira prova. Eu vou fazer a Copa Neco e o RKC. Que, inclusive, são na semana que vem, sábado e domingo. Vamos ver o que vai dar. Tá certo. Boa sorte aí nas próximas e parabéns pela vitória de hoje. Obrigado. Valeu, pessoal. Danilão, aqui no portal High Speed. Fala, galera. Eu tô aqui com o piloto High Speed, Luiz Casarré. Ele que fez aqui mais uma prova esse ano. Não foi das melhores, mas foi um terceiro lugar com muita disputa, hein? Fala um pouco dessa prova. Foi um terceiro lugar bem suado. Foi uma prova bem legal. Meu kart não era o campeão do mundo. Fiz um quarto tempo no Qualify. Larguei em quarto. Na primeira volta já tava em terceiro. Aí fiquei numa disputa. O segundo, o terceiro, o quarto colocado. O Edu Abrantes, eu e o Nenê. Ficamos numa briga ali os três. O primeiro foi embora. Realmente ele tava dominando. Mas ficamos nessa briga. Aí depois eu e o Nenê deram uma enroscada. Acabamos ficando um pouquinho pra trás. Mas aí no final vim buscando o Edu aí. Mais uma voltinha e ia dar uma briga boa pelo segundo lugar. Mas foi ótimo. Foi ótimo. A categoria nova, a KSP, né? Uma associação dos cartistas de São Paulo. Então tem toda uma motivação por trás disso. Não é só a competição, mas é todo um trabalho que vai ser feito aí pela entidade agora. Então é um prazer enorme estar aqui na corrida inaugural e apoiar essa atividade aí da KSP. E qual é a próxima prova agora? Próxima prova, esse final de semana tem F-Kart. Aqui em Interlagos mesmo. Temos duas corridas, a KSP e a principal. Depois temos o Endurance. Temos o Birigui. Já já tem as seis horas lá do Birigui. A segunda corrida, né? Ano passado fizeram a estreia lá. Nós ganhamos. Estamos indo esse ano aí de novo pra ganhar. Vamos ver. O bicho vai pegar de novo. Tá certo. Parabéns por hoje, Cazarré. E boa sorte na semana. Valeu. Obrigado. Valeu, pessoal. High Speed TV. Um abraço. Luiz Cazarré aqui no portal High Speed. Fala, galera. Estou aqui com o Otazu, uma das cabeças por trás aqui da KSP. Novo campeonato, nova entidade. E vocês tiveram uma semana pra preparar tudo. E fizeram um grande evento. O que você pode tirar aí dessa primeira etapa? Olha, eu acho que foi muito bom. Como você disse, a primeira reunião para fundar a Associação dos Cartistas de São Paulo foi na quinta-feira anterior. E resolvemos fazer o campeonato no sábado. Então foram poucos dias pra gente organizar, que não é tanto problema. O maior era engarear pilotos. E conseguimos 15 na categoria sênior, que são pilotos acima de 50 anos. E 25 na categoria graduados. Então eu acho que foi muito bom pra primeira e só tende a crescer. E só lembrando, o nome do campeonato e da associação é AKSP. Associação dos Cartistas de São Paulo. Bom saber, porque é um sistema novo, barato. Se você olhar, o preço é mais barato. E quem quer andar? Onde ele vai procurar? Com quem ele vai falar? Como é que faz? Então nós temos já o Facebook da categoria. É só procurar por AKSP. Vai encontrar lá. Lá tem telefone de contato. Tem e-mail de contato. O e-mail é aksp.contato.gmail E lá tem todas as informações. Já publicamos tudo, o regulamento, a data de todas as provas. E tem um aplicativo, o GoToCart, que tem o calendário de diversos campeonatos, inclusive do AKSP. E outro detalhe, o AKSP não é um campeonato concorrente dos outros. É outra coisa. Nós abrigamos pilotos de outros campeonatos, torcemos pelos outros campeonatos. E a associação, ela não tem dono. É uma associação formal, pessoa jurídica. Então todos que fazem parte da associação, todos que correm, são donos do campeonato. Então outros pilotos são bem-vindos e acolhemos qualquer um. É uma grande confraternização, uma brincadeira. Mas na pista, competitividade sem batidas, sem jogo sujo. Tá certo. Parabéns pela iniciativa. Acho que valeu a iniciativa. E acho que em março vai estar mais lotado esse grito. Ah, não tenho dúvidas. Parabéns principalmente para o Lee. É um coreano que veio de lá, dentro do engradado, para inventar essa associação. Que foi muito bem-vinda, muito bem vista. É uma novidade muito boa para o setor. Tá certo. Galera, obrigado pela entrevista. Valeu pelo campeonato. E sorte nas próximas. O Tazu aqui no portal High Speed. Obrigado pelo apoio. Fala galera, eu estou aqui com o Lee, um dos idealizadores aqui da AKSP. E estou aqui com o Pepe Peroni, um dos pilotos que fez parte hoje da primeira prova. Primeiro eu vou perguntar para você. Falar que você é coreano, veio de lá. E o que que deu para querer fazer kart no Brasil? É convite dos amigos para conhecer o kart. Eu gostei muito e comecei a praticar desde o ano passado. E aí a gente foi se reunindo e acabamos tendo essa ideia de formar uma associação. Muito legal a iniciativa. Pepe Peroni hoje andou, acelerou. Como é que foi a tua prova? Foi muito boa a minha prova. Eu acabei lagando em segundo e manti até o final da prova. E foi isso, basicamente. E me fala uma coisa, você só faz aqui, faz outros campeonatos? Quanto tempo você está correndo? Eu estou correndo desde agosto agora de 2018. Que eu comecei a fazer uns campeonatos. E eu não corro sem esse campeonato não, eu corro outros campeonatos também. Tá certo. Lee, quando é a próxima prova? Quando é que vamos ter mais um encontro dele? Nós vamos ter agora no dia 14 de março, a segunda etapa. E aí temos um calendário total de 10 etapas durante este ano. Todas aqui em Interlagos. Tá certo. Parabéns pela iniciativa que eu acho que é muito válida hoje. O automobilismo está tão fraco no nosso país e a gente brigando por isso. E você, quando é que é a tua próxima etapa? Como é que você está nos campeonatos? Estou indo bem, né? Ano passado agora, eu não consegui pegar todos os campeonatos do começo. Porque comecei a correr no meio do ano, né? É esse ano que eu vou começar a pegar os campeonatos do começo e até o final do ano. Tá certo. Parabéns por vir correr. Esperamos que logo você suba para o profissional que está na idade também, né? 13 anos. Já está daqui mais uns anos. Já vai poder acelerar lá do outro lado. Tomara mesmo. Isso é que eu quero também, né? Quero seguir carreira e tal. E para o profissional. Tá certo. Parabéns a vocês. Parabéns pela iniciativa. Parabéns por trazer novos talentos aparecendo aí. E parabéns por vir fazer parte aí. Perperoni e Li aqui no Portal High Speed. E com muita festa e muitos pilotos na pista, a KSP faz história em São Paulo, trazendo mais um campeonato rental e de muito sucesso. Uma semana apenas para organizar e muitos pilotos na pista. Próxima etapa, 14 de março. Esperamos ter mais pilotos e mais competições. Espero que tenham gostado da cobertura. Sou eu, Pedro Rodrigo, aqui para o Portal High Speed e para a High Speed TV. Sempre lembrando, curta, compartilhe e comente. Até mais, galera. Tchau. Tchau. Tchau.